Olá pessoal, tudo beleza? Bom hoje vamos conferir a atualização do marretal que foi dividida em duas partes, por exemplo bugs corrigidos que só estavam no marretal o teste vieram para o flay normal e a outra atualização que irá vir vai ser a das marretas que eu já mostrei em um vídeo, então bora lá ver o que mudou. Bom pessoal estou aqui no flay facility de teste, pois o server VIP é grátis então fica melhor pra mim gravar, porém tudo que eu vou mostrar aqui já está no marretão normal, bem esse quadro foi atualizado antigamente ele só mostrava como abaixava e como vc batia a marreita nos sobreviventes, agora tem uma explicação de como usar o pulo duplo que eu estarei mostrando mais pra frente. Bom agora vou estar mostrando como está atualmente o baie da cabeça. Bem não dá mais pra fazer aquele baie da cabeça que fazia os players pro atravessar a ventilação mais rápido, e também dava pra passar na ventilação como félia inclusive eu já fiz isso, porém agora não é mais possível estar fazendo isso pois quando vc abaixar estiver debaixo de algo o jogo, não deixará você levantar de volta. Mas não significa que o bag não está lá, ele ainda está porém agora ninguém tem como fazer ele para não ficar injusto com os players que são iniciantes. Bem agora vou estar falando sobre o antigo pulo duplo que alguns players faziam, agora não dá mais pra fazer esse pulo duplo antigo, pois agora tem um delay que quando vc abaixa vc não consegue levantar logo em seguida, estão agora é impossível de fazer o antigo pulo duplo, agora sobre o novo pulo duplo, para ativá-lo você terá de clicar uma vez o pulo normal e logo em seguida aperta-lo novamente e quando vc pular vai sair um tipo de fumaça embaixo, isso é muito legal na minha opinião, tá mas como eu sei que posso usar o pulo duplo de volta. Quando o pulo duplo terminar de carregar irá sair um brilho da sua gema que fica atrás do seu personagem, indicando que vc poderá usar o pulo duplo novamente. Bem agora vou falar sobre o mapa das backhorns que foi anunciado que irá sair do jogo, pois a maioria dos jogadores não gostaram desse mapa, ainda não sei se ele realmente saiu e ainda não, mas talvez esse mapa volte só que remodelado. Agora sobre as marretas, não sabemos quando elas irão vir para o jogo, pois não temos data nem informação sobre isso, porém esperamos que venham o mais rápido possível porque essa atualização está atrasada e em outro vídeo eu mostro melhor as possíveis marretas e se você quiser vai lá dar uma olhada. Bom pessoal, eu acabei esquecendo de mencionar que quando a fera usa o pulo duplo aquela mesma luz aparece só que ao invés de ser na gema atrás do sobrevivente, ela aparece na marreita da fera e também ficou maior a grama da fazenda, assim sendo mais fácil de subir como fera no celeiro. Mas então pessoal fiquem com a partida. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.